Queda de energia, tem bastante pergunta aqui também sobre os cuidados ao soltar pipa ou também eletrodomésticos que mais consomem energia. De tirar todas essas dúvidas, a gente está recebendo aqui o gestor de relacionamento do EDP, Roberto Miranda. Pode mandar perguntinha que ele já responde, mas também atenção para o recado da Sol. Que é dica de saúde para você. A gente sempre fala aqui das doenças inflamatórias crônicas. Você já sabe, né? Psoríase, doença de Crohn, artrite, tem tantas. Mas para tratar qualquer uma delas, você só tem um lugar, hein? Aqui, ó, Vale Infusões. Uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes. Então, você tem dermatologistas, gastroenterologistas e reumatologistas. E além do atendimento clínico, a Vale Infusões desenvolveu o projeto CUIDES. O que é isso? O paciente, ele tem o auxílio de psicólogos e nutricionistas, fisioterapeutas e não paga um centavo a mais por isso. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da clínica com a querida Letícia Lima. Dá uma olhadinha. Olá, meu nome é Letícia. Eu trabalho aqui na Vale Infusões como recepcionista. Eu trabalho aqui há um ano. A Vale adotou o plano de contingência antes da pandemia começar. Porque a gente vê que se preocupa muito com os funcionários e com os pacientes. Aferindo a temperatura, jogando o álcool na mão de todos os pacientes, colocando o home office dos funcionários que poderiam ficar em casa. E assim, é uma coisa que dá pra ver que a empresa se preocupa muito com a gente, né? Tentando melhorar sempre a nossa saúde. Pra mim, trabalhar na Vale é muito importante. Porque além deles se preocuparem com os pacientes, eles se preocupam muito com os funcionários. E a humanização é 100% aqui dentro. Legal, né? Vamos pro Vale Sul? Vamos pro Vale Sul. Com o Igor? Vamos lá ver a perguntinha dele então, Robertinho. Lucas, só eu estou aqui no Vale Sul Shopping com a Celeste. Lembrando que essa primavera tem tendência de ser mais chuvosa. E a pergunta é sobre isso, né? Sim, com certeza. Em caso de queda de árvores devido a fortes chuvas, eu gostaria de saber em que número podemos ligar na EDP. Volto com vocês aí no estúdio. Ótima pergunta. Robertinho. Bom, vamos lá. É importante esclarecer que a manutenção, né? A limpeza aí das árvores, a manutenção dessas árvores, em não estando em contato com a rede elétrica, estando afastada da rede elétrica, tem que ser feita através do município, né? Em ocorrendo algum evento na rede ou estando próximo, encostando na nossa rede, é só ligar pro 0800 721 0123 que a gente faz o atendimento. Ou pode entrar através do ddponline.com.br e solicitar, pode. Inclusive é possível até anexar fotos pra dar uma visão melhor do que está ocorrendo na nossa rede. Por falar em falta de energia elétrica, eu queria que a produção colocasse, gente, funciona fantasticamente. Isso daí, Robertinho, que você tá vendo, o pessoal de casa tá vendo, é uma comunicação que eu fiz, faltou energia na cidade inteira, em São José dos Campos. Foi, foi mesmo. Foi quando? Quinta, sexta? Foi sexta, gente. Foi sexta à noite que eu tava fazendo faxina, faltava só o banheiro pra limpar, só. Ó lá, 921, pode deixar isso. Porém, no meio da faxina. 921. 921. Aí eu lembrei, né, dos ensinamentos de Robertinho aqui da EDP, falta luz e mandei o SMS. Só isso? Falta luz? Só mandei falta luz. Ó lá, tá vendo? Tá escrito falta luz. Aí foram me orientando, olha que legal. Que bacana, né? Achei fantástico. Então realmente é prático e fácil, né, só. Só mandar um SMS. Qual que é o número mesmo? Desculpa, eu não vi. Não. Coloca pra gente. Você põe no SMS seu, no celular, você escreve assim, mensagem, falta luz. E manda pra ninguém. Manda pra ninguém. Você manda pra, ó lá. Ah, tá aqui, ó. Aí já vai direto pra energia. É, 28037 também, só. Isso, aí você manda como mensagem. Gente, que incrível. É verdade. E aí eles vão respondendo pra você. Vão respondendo. Olha que legal. Parabéns, viu, Robertinho? Foi fantástico. Porque foi, na realidade, foi um incêndio. Foi um acidente que aconteceu não na EDP, né? Isso, foi com a CETEP, que é a empresa de transmissão, que afetou algumas subestações da EDP e acabou tendo esse meio apagão, né, em alguns municípios aí. Mas que bom que você testou e funcionou, né, Sol? Então, você é testemunha que funciona. Por isso que eu falei, produção, eu vou mostrar. Não tem que mostrar. Só olha que interessante essa pergunta aqui, ó. A querida quer saber como ela pode descobrir se alguém tá roubando a energia da casa dela. Ótima pergunta. Muito boa mesmo. É, uma boa pergunta. Bom, ela pode fazer o seguinte, ela pode ir lá no disjuntor dela, né? Lá no disjuntor dela não, ela desligar todos os equipamentos da casa dela, né? Ou seja, não vai ter nada ligado, então o medidor não vai poder estar girando, não vai ter nada fazendo com que o medidor esteja registrando algum tipo de energia passando por ele. E ela vai lá olhar o medidor. Se esse medidor estiver registrando algum tipo de consumo, após, né, o disjuntor dela, ter alguém puxando energia da instalação interna dela, né? Essa é uma maneira de se verificar se tem alguém puxando energia da sua residência. Lembrando que isso é gato. Gato com esse... Não, é isso. Não é gato? Não necessariamente. Se é interno, se é depois do disjuntor dela, está pegando o dela e não da IDP. Quando é da IDP é o famoso gato, né? Aí seria antes de chegar na casa dela. É crime. É crime. É crime. É, qualquer um dos dois são crime. Tanto da IDP ou dela seria crime, né? Só está roubando a pessoa diferente. Exatamente. Mas os dois, gente, é coisa de ladrão, é sério mesmo. A gente brinca aqui um pouquinho, mas é sério mesmo e não pode, viu? Bom, bora voltar para a redação falando nisso? Deixa eu conversar agora, então, com o nosso querido amigo Israel Gondenstein. Quero saber sobre a Dutra, que parece que tem um movimento aí, né, Israel? Tem movimento, atenção também para Solange de Moraes. Daqui a pouco vamos pegar a Dutra, né, Solange? Vamos, vamos. Vamos para a Taubaté. Nossa, em direção a Taubaté está bem complicado o trânsito, viu, Solange? A partir do quilômetro 138, bem em frente ao parque tecnológico, está parando de vez ali, até a altura do quilômetro 134. Não houve acidente, apenas excesso de veículos. Teve uma moto que parou, pane mecânica. Uma moto parando já reflete na rodovia Presidente Dutra. Lentidão intensa nesse momento, mas deve melhorar gradativamente. Sentido Rio de Janeiro, tem essa lentidão. Sentido São Paulo, flui bem. Não tem nenhum ponto de lentidão, segundo a CCR Nova Dutra. Na Tamoios, trânsito bom, sol brilha forte na rodovia, sem incidência de neblina, mas tem as obras. Lá no quilômetro 64, tem bastante gente já descendo pela rodovia dos Tamoios hoje, viu, Lucas? Perfeito, obrigado, viu? Bora falar sobre o governo brasileiro, que liberou de vez a entrada de estrangeiros por meio de voos internacionais. Em qualquer aeroporto do país, sem nenhuma medida específica de proteção em relação à pandemia do novo coronavírus. Desde o dia 25 de setembro, a liberação já estava em vigor. No entanto, a partir de agora, os viajantes não precisarão mais apresentar para a companhia aérea um seguro válido no Brasil para gastos de saúde. Fica esse toque para você, então, que o Litoral Norte de São Paulo vai receber um morador muito especial. Fofinho, né, Solange? Eu queria ir para mim. A gente já comenta quem é ele. Ai, eu não queria não. Não? Não, eu tenho medo desses negócios. Duas e sete, a gente já está de volta, não sai daí. Fábio, né, Solange?